Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. Ele nos libertou! Fala você mesmo, fala! Ele nos libertou! Ele nos libertou do Império das Trevas! E nos transportou para o reino do Filho do seu amor! Senhor, não estamos mais debaixo da autoridade das trevas. Nós estamos debaixo do reino da luz, reino do amor, do Filho de Deus. Por isso, irmão, não vivamos como se estivéssemos ainda nas trevas. Não estamos mais nas trevas. Não se sujeite à autoridade das trevas. Vamos nos sujeitar ao Cristo como rei do reino dos céus. Ele nos comanda, irmãos, na esfera celestial. Ele reina na esfera espiritual. Não sejamos enganados. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Vocês conhecem o tempo? Essa palavra é para os que conhecem o tempo. Que já é a hora. De vos despertar do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite. Irmão, nós estamos no meio da maior escuridão da noite. Vai alta a noite. Mas vem chegando o dia. Eu vou falar outra vez. Irmãos, vai alta a noite. Mas vem chegando o dia. Para os especialistas, a aurora já está chegando. Ninguém está percebendo. Mas o Senhor nos deu a palavra profética. E todos os sinais comprovam a confirmação dessa palavra. Que o dia está chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia. Irmão, não em orgias. Em bebedices. Não em impudicícia. O que é impudicícia? Na falta de pudor. E dissoluções. Viver como se, sabe, não houvesse amanhã. Vamos nos embriagar. Vamos viver de qualquer jeito. Não. Não vivemos em dissoluções. Não em contendas e nem ciúmes. Irmãos, até isso. Satanás quer pôr entre nós contendas e ciúmes. Quer colocar. Ah, não concordo com isso. Não concorda com aquilo. E tem ciúmes uns dos outros. Isso tudo é arma de Satanás. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada de esponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Irmãos, vamos sair do nível da carne. Ainda que o seu aspecto bom, o lado bom da alma, irmãos, é perigoso o lado bom da alma. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Isso o irmão André já leu para nós e nos advertiu várias vezes. Nós não aguardamos o dia da vinda do Senhor em público. Nós aguardamos a vinda do Senhor secreta. Quando o Senhor vem secretamente, Ele quer levar os maiores valores. E os maiores valores, irmãos, é aquele que tem mais do ouro puro. Produzido na nossa fé. Quanto mais nós temos valor agregado para Deus do que é invisível. Trabalhado no visível. Deus vai levar esses. Que sejamos nós os vencedores. Que quando o Senhor vier como ladrão da noite, Ele venha levar os vencedores. Venha levar os que realmente deixaram o Senhor produzir. O invisível no visível. A nova criação na velha criação. Irmãos, graças ao Senhor. E eu acredito que a igreja em Filadélfia está acontecendo esse trabalho de Deus em nós. Porquanto vós todos sois filhos da luz, filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Você que se acha não maduro o suficiente para o Senhor te levar como ladrão da noite. Mas você pode mudar de estado. Você pode dizer, eu não estou maduro o suficiente. Talvez eu não seja um vencedor. Mas Lucas 12 nos mostra. Se você mudar de estado, a partir de hoje, você passar a amar a volta do Senhor. Porque você não é da noite, você é de dia. Você aguarda o sol, você olha para o sol. E você passa a vigiar. Você passa a viver com sobriedade. Junto com os irmãos, ainda que você não sabe fazer nada. Irmãos, eu posso sair com você. Nas ruas. Orar com as pessoas. Eu não sei fazer. Eu só quero olhar você. Só quero segurar a Bíblia. Segurar os livros para você. Não tem problema. Você tendo esse coração, você vai ser um vencedor. Ora, os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Não vamos nos embriagar, irmãos. Nós, porém, que somos do dia. Vamos falar para nós mesmos. Nós, porém, somos do dia. Sejamos sóbrios. Vamos ser sóbrios. Revestindo-nos da couraça da fé e do amor. Tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação. Mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Que morreu por nós. Para que quer vigiemos, quer durmamos. Vivamos em união com Ele. Vamos sair do chão. Vamos sair desse plano onde a serpente tem ação. Vamos viver em união com Ele lá na outra dimensão. Ali Ele não nos pega. Quando chegar Cristo, chegará o dia. Nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Mas, para vós outros que temeis o meu nome. Nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Amém. Aleluia. Irmão, quando nascer o sol da justiça, nós vamos pular que nem bezerros. Aleluia. Porque hoje nós aguardamos o dia. E quando Ele chegar, nós vamos pular de alegria. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte. E dirigir os pés pelo caminho da paz. Irmãos, isso já está acontecendo. Estamos levando as pessoas para o caminho da paz. Aquelas pessoas que não aguentam mais, irmão. Não aguentam mais da sua depressão. Não aguentam mais da sua ansiedade. Não aguentam mais de uma vida sem discernimento, sem sentido. Irmãos, eles estão precisando de uma luz. Leve você essa luz para essas pessoas. Leve você o sentido da vida para essas pessoas. Não aguentam mais da sua luz.